E aí, eu sou o Gui Barreto e hoje eu preparei um groove cheio de ghost notes para você aprender a usar essa técnica nas suas linhas de baixo. A ghost note, traduzindo para o português, é a nota fantasma. É uma nota que não tem tom. Você não consegue identificar uma nota nela. Ela é unicamente percussiva. Ela tem o intuito de ser uma nota percussiva. Aqui, por exemplo, eu tenho a nota Dó, Ré, Mi, Fá. E se eu pego essa mesma nota Ré, por exemplo, e toco ela desse jeito aqui, é uma ghost note. Por quê? Eu deixei de tocar o Ré, eu só estou usando ele como referência. Eu estou apoiando o meu dedo em cima da casa do Ré, mas eu não estou mais apertando a casa. Eu estou colocando ele como um abafador da corda, certo? E eu posso usar esses três dedos aqui que estão sobrando para ajudar a abafar essa corda. Essa é a ghost note. Os baixistas geralmente usam essa técnica para deixar o groove um pouco mais dançante, para dar essa característica rítmica mesmo. Os caras do soul, do funk usam muito isso daí. Por exemplo, se eu pegar um groove simples, desse jeito, e tocar ele sem ghost note, e depois com ghost note, você vai perceber a diferença. Sem ghost note. Agora eu vou colocar, hein? Mas sabe que ele fica dançante, ó? Posso colocar mais. Sacou? Ele dá uma característica mais groove mesmo, mais soul. E para você que nunca usou essa técnica, eu vou passar um exercício bem simples. Você liga o metrônomo e toca quatro notas por tempo, tá? Aqui, por exemplo, eu poderia tocar sem ghost note, dessa forma. Quatro notas por tempo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Estou tocando quatro notas por tempo. Em vez de eu tocar essas quatro notas por tempo, eu vou pegar as duas últimas notas das quatro notas, das quatro semicolcheias, e vou tocar como ghost. Então vai ser duas notas rés e duas ghost notes. Repara que eu estou usando esses dedos aqui, esses três, para abafar a corda. Eu toco o Ré duas vezes e depois eu coloco esses três dedos aqui para abafar e eu também levanto o Ré da corda. Eu tento não deixar ele apertado, senão sai som da nota. Aqui eu estou fazendo exercício com 75 bpm no metrônomo, mas a partir do momento que ficar mais fácil, que você estiver mais habituado a usar a técnica, você simplesmente aumenta a velocidade e vai tocando cada vez mais rápido. Um detalhe desse groove que eu toquei no começo do vídeo é que eu não uso a ghost note simplesmente em uma corda. Tem muito baixista que usa só em uma corda, né? Tudo bem, não tem problema nenhum. Eu particularmente gosto de usar mais de uma. Por quê? Eu tento comparar esse lance das cordas com a bateria. Por exemplo, na bateria você tem vários tambores e cada um tem um timbre diferente. Você tocar em um tom ou tocar no outro tom vai fazer a diferença. Aqui é a mesma coisa, porque essa corda é mais fina que essa, do que essa e do que essa, todas são diferentes. Então, para mim é diferente eu fazer isso, do que isso aqui. Eu acho mais legal fazer isso daqui às vezes do que fazer simplesmente nessa corda. É questão de gosto, é um jeito diferente de fazer a técnica que funciona para mim. Então eu vou passar outro exercício agora fazendo a ghost note em mais de uma corda, tá? Fica assim. Tranquilo? Agora que você já conhece a técnica das ghost notes, eu vou passar o groove que eu toquei no começo do vídeo a 80 bpm, para você conseguir tirar ele nota por nota. E se você quiser o PDF desse groove, eu deixei um link de um formulário do Google aqui na descrição do vídeo. É só você clicar lá, preencher com o seu e-mail, que em até 24 horas eu mando o arquivo para você. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha e deixar o seu comentário. E principalmente, não esquece de se inscrever no canal. Isso me ajuda muito a continuar produzindo esse conteúdo para vocês. E para quem quiser ter aulas de baixo comigo, é só entrar no meu Instagram, arroba gui__barreto, me deixa um direct message lá e a gente conversa e marca essas aulas, beleza? Um abraço e até o próximo groove. Um abraço e até o próximo vídeo.